Começando mais um dia Deixa eu ver se tá chovendo Não, ainda bem que não tá chovendo Choo, chovendo Na verdade não tá chovendo Não tá aqui, meus materiales Brilhante, brilhante, brilhante Não dá nada Minha cama, deixa eu ver Se tá lento Ai, eu tô com sono Deixa eu ver aqui fora Se tem alguma coisa Algum correio pra mim Ok Quem me mandou um livro? Um livro Qual o nome dos... Quem me mandou um livro? Um no livro, homem Como aqui? O autor desconhecido original Hã? Como assim? Olá, tio Peraí Começando assim Qual o cara sabe meu nome? Caralho Olá, tio Você tem que se preparar para... Que vem Eu acho que eu quis dizer que vem aí Amanhã irá chegar sua armadura Como assim? Como que você quiser Como? Você quer que não tenha compromised Esse Show Agora é só Eslait O O O Tem precisa de mei Can I'm Se ela 일 Ah, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não é possível. Não é possível. Vaca, vaca! Uuu! Caralho. Vaca, vaca, vaca. Vaca, burra. Fala comigo, vaca. Ah, vaca não tá me seguindo. Socorro, socorro, socorro. eu estava acabando de seguir a batalha não me espere isso aqui estava vindo para a equina daqui saiu de coração foi eu que chegando para a área de equina então vamos lá vamos lá na verdade eu estou luchando ao lado não nada certo pode ver o que vem eu virei estar preparado vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá uma coisa melhor vou ter o primeiro para apontar vamos lá 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 Barra tina Tinha meus velos Tinha meus velos Tinha meus velos Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir, porquê você está aqui também. Eu não achei ela mais madura, bora ver como ela vai subir Até que tá muito tempo, muito tempo isso Eu fui lá, eu dormi aqui Ai, que sujo Ai, eu acordei, tá chovendo Eu tava acordando pela hora Tava acordando pela hora Tava acordando pela hora Ai, que sujo Caralho Corro, corre Caralho, borracha Tá arrumando Cadê meu arco? Tá bom, cadê meu arco? Que sujo Pror Corro 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 E se mera Carai, borracha Ai, agora Vê o que que chegou, né Cadê alguém? Cadê alguém? Mas que eu não lembro Eu não estava falando que eu já ia chegar na armadura Carai, 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 borracha Olha essa armadura Carai, borracha Vê quatro livros, ó Tá no flash, ó, carai Não, louco Flash de decomposição Hum, o livro que ele mandou ontem E nesse daqui tá para você Só que agora vem Porra, porra, quem diz é o autor? H? Autor H? Ah, hum? Hum Hum Bora ver se que é só a armadura Ah mesmo, bora ver o primeiro que é que tá escrito no livro Uhul, mas eu sou muito fã Use só quando for necessário Hum Incônio que é só quando for necessário clear Du, do, do, do do RIP Thinktam Ant Bosá Olha lá Lembile Se você não me ajuda É o senhor mesmo, tá bom Mais uma, nem tu e tu morre Deixa eu te dar mais um então, deixa, toma, morrer Ô louco, tem esse daçada que chama tu, mas que eu tinha que matar Ele nem soco, não soco, caralho Eu sou fã Muito obrigado, senhora H Caralho, senhor H Pelo menos mandava mais coisinhas Gente, esse foi o vídeo de hoje Mas Teremos Mais vídeos Tchau E não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E veja toda minha série Que agora é o começo de uma nova série No meu canal Tchau 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 Tchau